Muita tristeza. Sua nota de corte não é suficiente. E aí, saiba mais. Você não pode escolher este curso, pelo menos em uma das suas notas do neném. Mas não seria a redação. Eu queria fazer farmácia, mas eu não posso. Porque a minha nota de corte não é suficiente para selecionar este curso. Eu queria fazer fisioterapia, mas a sua nota de corte não é suficiente para selecionar este curso. Eu queria fazer geofísica, mas a sua nota de corte não é suficiente para selecionar este curso. Eu queria ser um jornalista da Globo. Bom dia. Mas a sua nota de corte não é suficiente para selecionar este curso. Puxa, informática e saúde. Jornalismo 1, jornalismo 2, lazer e turismo. Eu queria fazer o lazer. Dormir, dormir. Eu queria fazer de corte não é o do meu nome. Eu queria fazer isso aí. O próximo ano eu vou fazer a... Lá lá kba, lá lá kba. Lá lá kba. Lá lá kba. É muito triste saber isso aqui, agora não tem como, aqui, prova redação, não tem dizendo nada, minha média, você não pode escolher esse curso, porque pelo menos uma das notas do ENEM, qual é que esqueci, me disse, isso é preconceito, porque eu sou bolsonarista, se eu fosse do PT, eu ia me incluir, bolsonarista, perversolista, o ele sim, 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 discípulo não, vá pra casa do caramba, bolsonaristas são capitalistas, o ele não, ele não, ele não perdeu, ele sim, chegou a hora, e vamos governar o Brasil, traidorista, traidorista, choce raça, sua mãe, não do ouro, são traidores, traidores, não merece o perdão, tem que ser gado, vai ser bolsonarista, o ele sim, o ele sim, o ele sim, o ele sim, 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 o ele sim, discípulo não, e agora se acabou, é muito triste, eu queria fazer medicina, eu queria abrir cadáveres, eu queria ser um veterinário, eu queria salvar vidas, mas só que eles não deixam, eu queria ser meteorologia, mexer com os astros, meteorologista, eu queria ser do meteoro, não pra ver clima, eu quero ver meteoro, porque coisa, a terra, a plana não existe, só existe meteorologia, a meteorologia é eficaz, a meteorologia é, é, como é, é a ciência aqui, ciência, atmosféricas, tá vendo, atmosféricas, não é nada sobre meteoro de Pegasus, o cavaleiro é o dia mais eficiente de todos é Pegasus, porque ele só taga com um golpe e vence, o Shun pode ser o mais forte, mas só que ele não acumula em um punho, você acumula todo o poder dele em um punho, enquanto o comandante dele, Shun, ele espalha muito o sétimo sentido dele, a áurea dele, ele pode ser uma áurea expansiva, massiva expansiva, mas só que ele não ataca, o oponente só com um punho, só assim ele faz isso, Pega-se, 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 Nutrição, eu queria acender um nutricionista, eu queria fazer, eu queria emagrecer, tá vendo, aqui a obstreta, eu queria, a obstreta eu consigo fazer, mas só tem 18 vagas, tá vendo, o próximo obstreta do Brasil é esse aí, olha lá, eu vou tá abrindo vocês, homens, parteiros, estarem aí junto com vocês lá, eu queria fazer oceanografia, eu queria conhecer o flip, o flip é o meu maior exemplo, é um golfinho que fala, que, 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 eu queria fazer esse tipo de coisa, mas só que não deixaram, odontologia, então pronto, eu queria ser um odontologia, eu queria ser um dentista, eu queria arrancar os meus dentes, a gente precisa muito de, olha aqui, oftalmica, sei lá, eu queria também saber ler, o anem não me classificou porque eu não sei ler, eu queria ler, oftalmica, eu queria saber isso, calma, pedagogia, eu vou fazer pedagogia, vou cuidar, muito bem, da, das little people, psicologia da formação de psicólogo, eu queria ser um psicólogo de formação, mas não deixaram, química, eu posso fazer química, radiologia, radiologia eu posso ser do Homer Simpson, fazer, várias, é, é, radiografias, eu queria ser um radiografia, olha, sei lá, tá vendo, em qual, em qual universidade, não, 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 deixa, relações internacionais, eu queria ser um relacionalista internacional, mas só que não deixaram, a USP não está me deixando entrar, nenhum sistema dela, olha, ah, deixa aqui, ó, sistema de informação, ó, eu vou fazer sistema de informação, claro que sim, 36 vagas, é claro que sim, eu vou ser um SI, é um TI, na técnica de informática, sei lá, humanas, eu acho que só, eu inclui humanas, sei lá, saúde pública, saúde pública, eu queria ser uma terapia ocupacional, mas não, não, não me deram essa oportunidade, 9 vagas para turismo, eu quero ser turista, moda teste, eu quero ser um modelo teste, só que não deram essa oportunidade, aí fica difícil.